Tudo bem? Doutor, eu queria primeiramente que a gente fizesse uma comparação, houvesse um comparativo. É uma grande demanda quando eu digo essa quantidade aí de denúncia? Nós recebemos, sim, nesses últimos dias aí, mais precisamente no mês de abril, uma quantidade um pouco maior, sim, de denúncias. A gente já vem, vem apurando, viemos há muito tempo apurando as denúncias de maus-traços realizadas no telefone 197, diz que denúncias da Polícia Civil, tivemos, sim, nesse mês de abril, um número maior. Aí fizemos aqui uma força-tarefa no quarto do Distrito Policial para apurar essas denúncias todas aí, para que não passe muito tempo sem essa devida apuração. Doutor, deixa eu entender que tipo de maus-tratos que a gente está falando. Porque quando a gente fala maus-tratos, eu penso pegar um pedaço de madeira, o que é? Deixaram morrer de fome, o que aconteceu? Olha, o artigo 32 da Lei dos Crimes Ambientais, que traz aí a responsabilização no caso de maus-tratos, essa lei fala não só nessa situação de, como você disse, pegar um pedaço de madeira e bater no animal, mas qualquer ato de abuso, ele também configura o crime de maus-tratos. Então, até uma pessoa, às vezes as pessoas até não sabem disso, mas a pessoa que deixa ali um animal, um cachorrinho, por exemplo, amarrado numa árvore o tempo todo, né, sob o sol, sob a chuva, ele está incidindo, sim, também nesse crime de maus-tratos, né, de acordo com o abuso, né, o ato de abuso que está sendo praticado. Bom, doutor, uma questão muito importante, que quando a gente tem a violência doméstica, boa parte das denúncias vem de dentro de casa, né, da própria pessoa que está sofrendo esse tipo de violência. E no caso dos bichos, né, eles não conseguem se comunicar, somente sofrer, chorar, latir, alguma coisa. Mas os vizinhos têm um pouco de receio. De que forma a pessoa pode fazer uma denúncia sem que haja a revelação de quem denunciou? É, Silvia, então, como você falou aí, né, realmente os bichinhos não têm essa capacidade de comunicação, infelizmente, mas eles sofrem, né, do mesmo jeito que nós, eles sentem frio, fome, sentem dor. E as denúncias, elas podem ser feitas, é claro, feitas diretamente na delegacia, certo? Mas podem também ligar no 97 da Polícia Civil, que é denúncia anônima, né? Basta que a pessoa tenha em mãos o endereço certinho onde está ocorrendo esse possível maus-tratos, né? A pessoa tem que descrever qual seria esse maus-tratos que estaria ocorrendo com o animal. E a denúncia é anônima. A pessoa não precisa se identificar. A Polícia Civil vai fazer essa apuração, verificar se realmente está acontecendo ali esse maus-tratos ou não. O doutor, para a gente encerrar, me diga, os bichinhos aí que foram vítimas encontraram lares e estão aonde? Então, Silvia, esse é um problema que nós temos, porque não é tão fácil a gente abrigar esses animais. A gente não tem aqui em Anápolis, por exemplo, um local da prefeitura ou do estado disponível para abrigar a todos. Nesse caso, a gente retirou alguns, aqueles que estavam em situação mais difícil. Nós estamos acompanhando para, no decorrer da semana, retirar o restante, colocar em abrigos provisórios, junto com as ONGs ou em residências mesmo, né? Porque a gente sabe da necessidade de retirar todos, mas não temos essa facilidade tão grande assim para retirar todos num caso específico aí como esse aí. Mas a gente está acompanhando, né? A gente está acompanhando para resolver isso nos próximos dias. Deus abençoe o senhor, viu? Primeiramente pela tranquilidade em conversar com o nosso telespectador e também pela boa atitude em comandar esse tipo de investigação que é tão importante para proteger os bichinhos. Boa noite, doutor. Boa noite, Silvia. Obrigado. A gente sabe que a Polícia Civil tem muitos crimes para apurar, crimes contra as pessoas, contra o patrimônio, né? Mas, de qualquer forma, está na lei a necessidade também de amparar o meio ambiente, esses bichinhos, e a gente está tentando fazer esse trabalho aí da melhor forma possível. Obrigado.